Afinal de contas, por que o WhatsApp foi bloqueado? Fala meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês? Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia. Como eu sempre falo, se vocês não assinam o Bitec, não esquece de clicar aí porque tem muita coisa para te manter atualizado no seu dia a dia, beleza? Bom galera, hoje é dia 17 de dezembro de 2015. Ontem eu fiz um vídeo aí falando sobre o bloqueio do WhatsApp que acabou realmente por ser bloqueado a partir da meia-noite do dia de hoje, que é dia 17. E a mídia noticiou aí para todos os lados o bloqueio que ocorreu e não sabia o porquê isso tinha ocorrido. Eu até falei no último vídeo que poderia ser alguma coisa relacionada às operadoras de telefone, que há um tempo vem atacando aí o WhatsApp, mas vários canais de comunicação aí informaram que não foi esse o motivo, que as operadoras de telefone não têm nada a ver com isso, que é relacionado a uma ação criminal. De acordo com os relatos, ocorreu que lá para julho desse ano de 2015 foi pedido, já tinha sido pedido na verdade bloqueio do WhatsApp para o Facebook, que é dono do WhatsApp. Aí o Facebook ignorou esse pedido, então em agosto eles reiteraram o pedido, não foi bloqueado de novo, e dessa vez o Ministério Público entrou com um pedido novamente para que isso fosse bloqueado de vez, e ocorreu realmente esse bloqueio, como vocês puderem ver. Você provavelmente ficou sem o WhatsApp também até o meio-dia de hoje, mais ou menos. E de acordo com algumas fontes, a pessoa que estava sendo investigada, na verdade era um grupo criminoso, era um cara que fez tráfico, um atrocínio, enfim, um bandido aí que fez várias coisas. Agora, eu não sei por que pediram para bloquear o WhatsApp. Como é segredo de justiça, eles não revelam os motivos. Mas galera, é a coisa mais absurda do mundo. Você querer bloquear um sistema de comunicação por causa, sei lá, de um bandido, é a mesma coisa que você querer bloquear uma estrada, porque o bandido pode usar a estrada. Não faz sentido nenhum. E muito mais me impressiona uma juíza aprovar uma ação dessa, aprovar um bloqueio desse. Então, infelizmente, esse foi um episódio extremamente vergonhoso para nós, brasileiros. Isso mostra, mais uma vez, que infelizmente a nossa justiça é totalmente torta, os valores são totalmente invertidos. Uma das ferramentas que foi utilizada foi a questão do marco civil na internet, então isso mostra que talvez o marco civil não seja tão bom quanto falam. E como eu falei, eu fico muito impressionado de uma única juíza ter o poder de fazer isso. Não é pelo fato de ser o WhatsApp, fosse com o aplicativo, não interessa, na verdade. É por uma questão de você bloquear a comunicação das pessoas. E também, de qualquer forma, essa história está muito mal contada, galera. Cada site fala uma coisa mais ou menos semelhante, mas ninguém sabe direito exatamente o que aconteceu, porque não faz, como eu falei, não faz sentido nenhum você bloquear o WhatsApp por causa de uma ação criminosa. Se tem um grupo criminoso agindo, não interessa se é o WhatsApp, se é o Facebook, de alguma forma eles vão arranjar a descomunicar. Não é o WhatsApp que vai ser o problema. Então, infelizmente, foi uma lambança feita pela nossa justiça, e nós esperamos que isso não aconteça nunca mais, porque foi uma vergonha para o nosso país isso que aconteceu. Foi noticiado no mundo inteiro, até o Mark Zuckerberg colocou no Facebook que eles estavam trabalhando para trazer o WhatsApp de volta, umas mensagens no Facebook também foram enviadas. E vamos ver agora se vai ter algum outro desenrolar dessa história, quais vão ser as explicações aí, sei lá, da justiça, ou de quem for de direito, porque uma coisa dessa não pode ficar com uma explicação tão chula como essa, né, galera? Eu não me lembro da gente ter um bloqueio como esse em nenhum outro país, logicamente que nos países que são ditaduras isso ocorre sempre, mas nos países aí de livre democracia como o nosso, eu realmente não lembro de nenhum outro registro. Então fica aí uma explicação bem chula, bem porca, que foi dada aí pela nossa justiça brasileira, que para mim não faz sentido, e tem alguma coisa muito estranha aí, vão ter várias teorias da conspiração, e provavelmente a gente nunca vai saber o motivo exato do porquê isso foi bloqueado. Mas é o que a gente tem de informação, certo? Então, meus queridos e queridas, esse foi mais um vídeo rápido aí de plantão, só para trazer um fechamento desse fato que ocorreu. Como eu sempre falo, se você não assina o Bitec, não esquece de clicar aí, porque tem mais de 100 vídeos e muita coisa legal para te manter atualizado no seu dia a dia sobre tecnologia, beleza, meus queridos? Eu sou o Becker, até o próximo vídeo e um abraço, galera!